Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e eu sou o Felipe, mais uma vez aqui, nós vamos falar hoje sobre... Fica nervoso! A gente coloca o Felipe em relação, a gente coloca o Felipe em relação, de novo. De novo. Tá, que eu vou falar, mas peraí. Você é o Douglas e eu sou o Felipe. Até agora eu era, né? Era. Eu sou o Douglas, nossa, até eu errei agora. Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, espero que esteja tudo bem com vocês do outro lado da câmera. Esse é o Felipe e hoje eu vou falar sobre o Snap da JBL. Aê, natural! Boa, cara! Vamos para a bancada então, segura aí. Bom, primeiramente nós estamos vendo aqui o Snap, como vocês podem ver. Ele é preto, por causa que o aparelho também é preto, como vocês podem ver aqui. E ela é praticamente uma caixinha de som, né? Que você pode conectar aqui atrás do aparelho. Ele é conectado por imã. Então, ó, encaixa perfeito. Não tem nenhum problema. E ele já aparece aqui o nível de bateria, né? E também quanto tempo de uso você vai ter. A Snap JBL, ela vem com dois alto-falantes, né? E esses alto-falantes são de 3 watts cada um. E ela dá um som muito bom, como vocês puderam ver aqui no começo do vídeo. Ela tem essa perninha aqui, ó, para você apoiar ela e direcionar melhor o som, né? É bem legal essa caixinha. E o que gostei nela é que a bateria dela realmente dura bastante. Você, por exemplo, eu uso ela de manhã e quando chega mais ou menos à tarde lá para as 3 horas, por exemplo, eu começo 9 horas usando ela, vai até um tempo bom ela consegue. Mas esse tempo é sem pausa? Sem pausa nenhuma, no volume máximo, ela dura bastante mesmo. E o som é muito bom, como vocês puderam ver. Ela aqui, ela é de plástico, né? Como vocês podem ver aqui, ela é plástico. Ela deu um acabamento até bom, eu gostei. Ela deixa a câmera mais fundinha, né? Também para não arranhar. Isso é bem legal. E eu tenho gostado bastante dela, né? O meu uso com ela tem sido bem aproveitoso. Eu uso ela praticamente para tudo. Quando eu estou lavando louça, empanando a casa, coloco o som. As pessoas até me perguntam, nossa, tenho certeza que está vindo dessa caixinha. Elas não acreditam que realmente... É porque elas só não tem tamanho mesmo. Quer ver? Tira o Snapdragon 8 por trás deles, para ver como é que é. Olha aqui os conectores. O legal dela aqui, ó, que ela tem aqui também, ó, entrada USB tipo C para carregar, né? Ah, então você pode carregar mesmo sem o aparelho. Mesmo sem o aparelho. Pô, isso é legal. E tem aqui também, ó, o nível de indicação de bateria, ó. Verdinho aqui. Quando está vermelho é porque está acabando a bateria. Bem legal. Ela é da JBL, ó. Vocês podem ver aqui. Bem legal mesmo. Bom dia. E novamente, encaixa o dela bem rápido. E ele já notifica aqui na tela. Bom, pessoal, é praticamente isso, né? Eu queria mostrar, como vocês puderam ver no começo do vídeo, o som. E ela tem me surpreendido bastante também no uso. E se você quiser comprar, né? Você já sabe. Nós passamos as dicas aí de como comprar no vídeo anterior. E você pode fazer o uso dela. Então, esse é o vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram. E até. Beleza. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar nos cards aí. Vou deixar o canal dele também no link na descrição. Curte aí, Smart Tech. Beleza? Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.